Olá, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Vilma, eu moro aqui nos Estados Unidos há um ano e meio. Eu trabalho como tosadora aqui e hoje eu vou tentar mostrar para vocês a minha rotina. Não sei se eu vou ter problema com áudio, porque para quem é tosadora sabe, né? É muito barulho, cachorro latindo, secador, soprador. Então, eu vou tentar gravar o máximo que eu puder, tá bom? Espero que vocês gostem e já deixa o like aqui. Vou deixar também o meu Instagram aqui para vocês estarem me acompanhando também no Instagram, tá bom? Vamos lá! Então, aqui é a entrada, recepção. Bom dia! Essa é a Michelle. Eu faço vídeo. E aqui é o espaço onde eu trabalho, gente. Aqui é a mesa. A mesa aqui é hidráulica, então é muito bom. Aqui tem a minha baguncinha aqui. Tá uma bagunça. Coloca comida, né? Porque a gente merece comida. Aqui tem a máquina de secar. E a gente coloca o cachorro e deixa, como fosse o micro-ondas. As gaiolas. Aqui é a banheira. Temos duas banheiras. Shampoos. Aqui é onde a gente sopra o cachorro. Aqui é o estoque. A gente lava a toalha e seca aqui. Temos a cozinha. Bom dia! Bom dia! Aqui é a Nádia e o Mário. Ele abre as vidas na boca. Você entende português, não? Não? Não. Não? Um poquito. Um poquito, né? Nada. Nada! Olha esse lixo, minha! E aqui é o nosso banheirinho. Então, pelo jeito, não tem nem o cachorro, né? Por enquanto. Vamos ficar esperando. Eu sou o meu primeiro cachorro, o meu primeiro cliente do dia. Falar a Léo, a Lula. Olá, Léo! É só uma soja higiênica. Eles fazem um pouco de nós. Mas eles não querem causar, então não precisam que a gente faça o que fazer, né? Vamos! Vou adaptar o mesmo. Vou ver o que eles falam de fora. O que mais ficou? É só um pouco de... Eu vou explorar o mesmo? Vou helps! Vou gravar o mesmo? A CIDADE NO BRASIL 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 Essa aqui também é tosse higiênica. Na verdade é muito raro ter tosse higiênica aqui, mas não sei. Hoje deu duas tosse higiênica. Essa é ela. Como é sua mão? É... Doce. Doce, doce. Doce, doce. Deixa eu ver se eu já fiz ela alguma vez. O cartão sempre mostra tudinho o que foi feito, a data, quem fez. Não, eu nunca fiz. É a primeira vez fazendo ela. É um prazer te conhecer. É um prazer te conhecer. Tá desgraçado de tudo. Tá desgraçado de tudo. Tá desgraçado de tudo. Tá desgraçado de tudo. Eu vou dar o banho e depois o banho eu faço melhor. Na hora do banho vai feita. Eu vou depilar o banho. Eu odeio fazer essa parte, depilar o ouvido. No Brasil, algumas pessoas não sabem. Não tem o banho. Não tem o banho. Não tem o banho. Mais um banho. Bom, por enquanto eu tenho o banho. Eu vou dar banho nela. Eu vou depilar o banho. Eu uso um pó para facilitar. Eu estou pensando... Eu vou deixar o banho. A ver, você vai dar o banho. Eu quero te ver. Por que eu te vi? Por que você não quer? Por que eu te vi? Não. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Não é artista em Brasileiro, aqui, ó. Estou cansada. Estar rumiando em Los Angeles. Gente, é por isso que eu tô com tanta ruga de tanto dar risada nessa hora. Vamos lá. O negócio do ouvido. Então, tosadores, tosadores, raiz mesmo, eles utilizam isso aqui, ó. Pega, o pedro envolvido do cachorro, gira, 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 e tira todo o pelo do cachorro. Mas eu não consigo fazer isso, eu tenho dó. Aí eu compro esses pozinhos aqui, né? Tira aqui dentro. Tira no palmoço. E aí fica um flipinho. Geralmente pulbo é bonzinho pra tirar o pelo, porque o pelo deles são fáceis de retirar. Mas tem raça tipo chináusea, que eles são bem peludão ao ouvido. Aí eles gritam demais. Vai mostrar. Vai marcar duas pra parar. Oh, Michelle! Michelle viu? Olha o teto. Chega de sofrimento, vamos pro banho. E ela aqui é a mesma coisa. Vou dar o banho. Escremei a glândula dela. Primeiro. E... E... Da outra vez. Isso. É o meu jeito. Eu acho que vou ter que fazer ela primeiro do que o outro. Finalizar ela antes do outro. Porque o outro vai estar muito molhado. Então... Ela vai sair... Ela chegou depois do outro, né? Como o outro é muito feliz, ele vai ter um bom tempo lá secando. E aí eu já tenho o outro. Então... É capaz do grandão sair por outro. Certo! Oh, meu Deus! Smart! Sou muito inteligente! I'm going to get out of the way! Oh, wow! Intellectual! Que lindo! Essa cachorrinha chama Snow White. Estou muito bonita. Eu vou colocar o barco de neve. Estou muito bonitinho, né? E... E vou colocar o barco de neve. Eu vou colocar o barco de neve. Ah, é um barco de neve. É um barco de neve. É um barco de neve. Que coisa escandalosa Eu acabei de terminar a luta, foi só uma pós-higiênica E olha só, gente, essa latinha é eu que faço Tá bonitinho, não é a mãe? Então ela vai me dar primeiro do que o outro, tadinho Não vai fazer um prato muito fácil Segunda finalizada Tudo balançado, gente América Esquimó Para mim é uma pomeranha É uma grande pomeranha para mim Muito legal Posso ir na câmera, baby No Brasil não é, América Esquimó Não é Brasil Não temos no Brasil Bom, já finalizei Não consegui mostrar direito o outro cachorro Porque a dona já trabalha, então foi uma correria Mas agora é hora de comer o meu franguinho, minha verdura Só faltou o feijão, o feijão não, o arroz Então tá, gente, espero que tenham gostado De conhecer um pouco do meu trabalho Hoje até que estava tranquilo Tem um dia que é bem mais corrido que isso Hoje eu só fiz três cachorros Mas eu tô super cansado Porque aquele cachorro enorme Me deu muito trabalho Mas enfim, gente Vou comer agora E obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo, gente Tchau